suas necessidades e cuidados especiais de acordo com a idade. Letra A. Alimentar na boca os bebês e ensinar os demais a comer. É uma tarefa das atendentes. Trocar fraldas quando necessário. Ensinar a higiene pessoal como escovar os dentes, lavar as mãos, entre outros. Dar banho quando necessário. Colocar para dormir. Manipular remédios receitados às crianças, adolecidas. Manipular não. Na verdade, aqui tem um erro que a gente vai corrigir. Na verdade, é administrar remédios receitados às crianças. Zenar por todas as crianças que estão sob a sua guarda. Trabalhar a aprendizagem e o desenvolvimento psicomotor e psicossocial com brincadeiras lúdicas, estímulos visuais. De coordenação motora, de convivência em grupo, entre outros. Cuidar do maior patrimônio que o pai e a mãe possuem, seus filhos. Essa função se reveste de responsabilidade ímpar e de descomunal desgaste físico e mental, dedicação, amor e carinho, com as crianças como se fossem seus filhos. Como agravante desta situação, cito ainda o excesso de crianças, a falta de servidores e a deficiência na estrutura física das instalações. Em função do que foi relatado, as atendentes estão adoecendo. Algumas com depressão, outras com crise de enxaqueca e tensão muscular, face ao trabalho de alto nível de estresse e responsabilidade que exercem. Entendemos que é justo o pleito dessas trabalhadoras, reduzindo a jornada de trabalho de 8 para 6 horas diárias, com a implantação de oratividade, para que possamos mantê-las com saúde necessária para essa missão cristã de cuidar dos filhos da família alugariense. Portanto, solicito com a máxima urgência providências do Executivo para encaminhar o projeto de lei para essa Casa de Leis, já que a matéria a ser abordada é de competência exclusiva do Prefeito, conforme a lei orgânica do Município. Artigo 41. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa de projetos de lei que criam cargos, funções e empregos públicos e aumentem investimentos ou vantagens dos servidores. Criem, estruturem as atribuições e entidades da administração pública direta e indireta. É o que requer o gabinete do vereador Roberto, 8 de julho de 2010. Então, nós estamos reivindicando isso. Não é como normalmente as vezes as pessoas dizem Ah, estão querendo moleza. Minha gente, quem é pai aqui, a maioria é Adriana Costa e mãe, sabe que as vezes vai cuidar de um filho. O pai e a mãe abrem o bico, literalmente. Não dormem à noite. É correr atrás de criança com 2, 3 anos, principalmente. É correr atrás. É cuidados especiais. Imaginem você cuidar de 20, 30, 40, 80, 100 crianças. Então, isso aqui é um pedido que a gente está fazendo para o Prefeito que se ele fizer, ele ganha mais do que eu. Porque quem é Prefeito é o seu vereador. As pessoas vão reconhecer e os pais também. Porque nós poderíamos colocar das 7 da manhã às 7 da noite a abertura das creches. Porque a mãe que vem lá de Colombo ou que mora em Curitiba até chegar em Araucária e ir até a creche, as vezes não chega a tempo de pegar os seus filhos. Então, seria uma forma. Todo mundo ganha. A comunidade ganha. As atendentes ganham. E eu tenho certeza que o Prefeito e os vereadores também ganharão com isso. Eu acho que ajuda a todos. E é uma forma de beneficiar e de melhorar a nossa qualidade das crianças. Porque a hora que essas pessoas adoecem e ficam doentes, as crianças vão ser as pessoas que são inocentes que, às vezes, vão sofrer todas essas consequências. Além do que? A falta de estrutura, de reformas, de ampliações, de móveis, de equipamentos. Crianças dormindo, às vezes, todas amontoadas. E quem leva o xingão não são os vereadores e nem o Prefeito e nem a Secretária da Educação. Quem leva o xingão é a pessoa que está ali, são as atendentes que estão ali, são as professoras, é até a coordenadora que leva o xingão. E, normalmente, esse xingão não chega lá em cima. Então, eu acho que é uma forma de ajudar e de beneficiar toda a comunidade antes de como de beneficiar vocês. Eu tenho certeza que aqui todos os vereadores darão apoio a esse requerimento, votarão por unanimidade e estaremos aguardando, assim, para que o Prefeito encaminhe para cá o mais rápido possível. Avanços sociais, gente, está em pauta em todas as sessões, não só aqui, mas no Congresso. Hoje, eu estava vendo no jornal, na Gazeta, que o Congresso aprovou a obrigatoriedade dos seis meses de licença maternidade. Porque hoje é facultativo. Agora, que se possa votar esse projeto e é de uma senadora do DEM. Porque, normalmente, o DEM são ligados aos empresários. Mas o que ela defende é o seguinte, que se a mãe tiver seis meses com os filhos amamentando e cuidando, com certeza ela faltará menos nos serviços e depois atenderá as exigências de, no mínimo, seis meses de amamentação e cuidado mais próximo. Isso não quer dizer que ela pode, depois ela não tenha que continuar amamentando, se for possível. E isso também beneficia todas as mulheres. Então, são avanços que estão ocorrendo. E esse avanço aqui, também, da redução de oito para seis horas é também um benefício muito grande. Também, eu tenho certeza que o Mósson está aqui e o CIFAR e o CISMAR também estão respaldando essa proposta porque entendem que é importante para toda a sociedade e não só para as atendentes. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.